Uma hora Eu queria lhe entender Eu queria era lhe dar um passeio Um segundo poderia revelar Tudo que eu queria agora era um sonho Por um minuto só queria lhe dizer Eu queria era lhe dar um presente A gente sente quando vem e é paixão A gente sabe se é tesão ou brincadeira A gente sente quando vem e é amor O que eu queria, eu queria era de qualquer maneira Ah, era de qualquer maneira Ah, uma hora eu queria lhe esquecer Eu queria nem saber o que eu quero A semana poderia nem passar Mas eu espero ver você no domingo Por um instante eu só queria estar aí Mas eu queria era arranjar um motivo A gente sabe quando nem é ilusão A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sente quando vem e é amor O que eu queria, eu queria como se fosse loucura Ah, era de qualquer maneira Ah A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sabe se é mais forte que aventura A gente sabe se é mais forte que aventura Eu tô chegando, vim ligeiro que nem bala Já tô desfazendo a mala pra ficar contigo Trouxe um abraço, um afago, um carinho Tô voltando pro meu ninho Aqui é meu abrigo Eu tô voltando, vim ligeiro que nem bala Já tô desfazendo a mala pra ficar contigo Trouxe um abraço, um afago, um carinho Tô voltando pro meu ninho Aqui é meu abrigo Lá onde andei Eu só achei o que não procurava Nunca pensei Que a saudade era ruim E tanto maltratava Eu voltei Tô com fome de amor Juro nunca mais vou Eu voltei Tô aqui Eu quero é sentir teu calor Quero esquecer a dor Quero é de novo sorrir Eu tô voltando, vim ligeiro que nem bala Já tô desfazendo a mala pra ficar contigo Trouxe um abraço, um afago, um carinho Tô voltando pro meu ninho Aqui é meu abrigo A rua tá deserta O coração a latejar Vim de pressa que nem bala No faro do teu desejo A porta tá aberta Faça favor de entrar Já tô desfazendo a mala Esperando um beijo Lá onde andei Eu só achei o que não procurava Nunca pensei Que a saudade era ruim E tanto maltratava Eu voltei Tô com fome de amor Juro nunca mais vou Eu voltei Tô aqui Eu quero é sentir teu calor Quero esquecer a dor Quero é de novo sorrir Quero é de novo sorrir A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto